Salve, Walter aqui na área, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você não é inscrito, dá uma moral aí, se inscreve no canal, e é isso, acabei de acordar, agora são 5h30 da tarde, né, eu quis dormir mais tarde pra ir trampar, ficar meio que cansadão e conseguir dormir à tarde, porque eu vou viajar essa noite, vou deixar minha mãe e meu pai em Minas, eles vão ficar lá um tempo, não tem data pra voltar, né, vai ficar só eu e meus irmãos em casa, e é isso, a gente alugou um carro, né, porque o que a gente tinha a gente passou, alugamos pela Localiza, vou estar retirando ali no Shopping SP Market, já me arrumei aqui, só falta colocar um boot, e vou estar indo de busão mesmo, até lá pra estar voltando com o carro, tô meio cansado ainda, Eu vou ver, né, como que eu vou estar mais tarde, se eu estiver muito cansado, eu vou ver se eu durmo mais um pouco, e tipo, viajo umas 2h da madrugada, 3h, ou se não, se eu tiver firmão, e eu vou viajar umas 10h da noite pra chegar lá cedo, né, bem cedinho, são mais ou menos aí umas 14h de viagem, e é isso, Vou terminar de me arrumar aqui, né, inclusive tenho que separar umas roupas ainda pra ficar lá uns dias, eu vou voltar no domingo, domingo eu tenho que entregar o carro já, Então eu vou praticamente só curtir a sexta-feira, né, sexta, sábado, e sábado à noite eu já tenho que estar voltando já, pra, enfim, tá chegando o meu horário, né, até porque segunda-feira eu vou trampar também, E eu quero ver como que vai ser o pai aqui, né, sozinho nessa casa, sozinho assim, né, vai estar aí meus irmãos, mas pra fazer comida, que eu não sei fazer comida, vou ter que aprender na marra, fazer comida, lavar roupa, Então é isso, né, vai ser bom, né, meus pais tá viajando pra eles descansar, principalmente minha mãe, e também pra eu aprender a me virar na marra, né, porque eu não sei fazer nada, Então vai ser, vai ser bom pra mim, né, espero começar bem aí na cozinha, inclusive, quem sabe aí, ó, não trago uns videozinhos, fazendo umas comidas fit aí que eu aprendi, né, Que agora eu vou dar uma explorada, vou ver se eu tenho talento, né, na cozinha, mas é isso, vou colocar um sapato aqui e bora buscar o carro. Eu acabei de chegar aqui no shopping, tirei essa massa, né, que é um saco, só que aí no busão é obrigatório, né, Aí tem que usar pra fazer o quê? Não, fora de brincadeira. Mas é isso, chegamos aí, mais de 8 horas, eles falam pra chegar com alguns minutos de antecedência, agora são 7h20, acho que eu vou tomar um sorvetinho, E depois pegar o carro e ir pra casa. É, eu achei que eu ia ficar com sono no busão, ia cochilar de novo, só que eu acho que eu descansei bem, né, uma tarde. Acho que eu fui deitar por umas 8h, 6h, 9h, eu dormi até às 12h30, almocei, deitei, mandei logo aquele estrogonofe que minha mãe fez, tava demais. Aí eu voltei a dormir de novo, acho que foi meio, mais uma hora, aí já era, eu tô tranquilão, já vou chegar em casa, arrumar minha mala e vazar. Acabei de tomar um açaizinho, já fui na localiza, só que aí, a moça me ligou, perguntando sobre a locação, confirmando certinho, perguntou o que carro eu queria. Aí eu pedi um unicão, né, igual o que eu tinha, automático, aí quando chegou agora eles falaram que não tinha, né, que teria que ser de acordo com a disponibilidade deles mesmo. Aí, me arrumaram um Peugeot, aí eu tô aqui na missão procurando ele. Agora, só achar o carro, pedi um Peugeot branco, tô apertando aqui o alarme pra ver se... Achei o bichão, vai. Caraca, esse aqui, mano, esse aqui é dos novos já. Ó o bichão. Caraca, não acredito que esse carro... Ó a frente dele ficou da hora, hein, meu. Vamos ver o interior dele? Acendeu a luzinha, nossa, carrão, hein. Ó que filézão. Caraca, da hora esse carro, hein, meu. Primeira vez que eu entro dentro dele. Deixa eu... Nossa, aproximação. Será que é só apertar Start aqui? Bravo! Aí, esse carro ficou bonito, hein, meu. Air-condicionado ligado já. Ó a piseira. Só que ela é rete, né. Mas tá bom, a gente vai levar tanta coisa assim mesmo. Mas é isso, galera. Vou ficar enrolando muito não. Vou pra casa. E se Deus quiser a viagem vai dar tudo certo. Vou trazer uns trechinhos aí pra vocês, fechou? Vou ficar lá em Minas, na casa da minha tia, na roça. Tomar bastante cachaça. Minha tia já deixou um porquinho laçando pra nós. Então é isso. Galera, tamo junto, tá? Até os próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Pode te abraçar. Então é nóis.